Ponto fraco exposto Novo local de extração reportado Dirija-se a ele Piloto automático programado Destino inferno Vamos! Atoquem! Granada! Atirem! Atirem a vontade, homens! Acabem com eles! Bem-vindo, estranho Você quer saber do seu destino? Queime, infiel! Baphomete receberá com toda a dor que você merece! Você não é digno de viver Nem de falhá-la Seu destino é o limpo Não 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 Por favor Eu juro que eu não vou Ele vai acabar com a gente! Corram! A feira está solta! Verme! Vou fazê-lo sangrar Vou esmagá-lo Agora! Fuja, parasita! Corra enquanto pode! Me mata tudo vocês agora! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Tua mira é tão ruim que nem a tua cara! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Socorro! Socorro! Perdoa eu! Perdoa eu! Você parecia mais forte nas histórias que me contaram Isso é tudo que pode fazer? Puxa! E ainda te chamam de guerreiro? Eu dei uma olhada e achei umas coisas bem úteis Vai lá ver se alguma coisa te interessa Ah! Eu soube que ela se encontrava com um advogado e não contava pra ninguém Os encontros eram uma extensão da consulta Ele queria de qualquer jeito vencer na vida Nem que pra isso precisasse comprar todo mundo Nunca teve caráter, é verdade Mas nesse mundo isso não importa muito mesmo Eu soube que ela se encontrava como um assustador e não podiam ver gainedimmtogeneity Ah! Eu soube que ela se encontrava sem kans E não podiam ter dilema Assim cuộc contabilidade Eu soube que ela se encontrava com úteis E não podiam ter algumas pessoas Re tuaova E não tinha que estarmos DB tranquila E não tava aqui O banheiro